Fala Proteinados, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês sobre o BCAA que ele é mastigável, que é esse daqui, da Performance Nutrition. Eu geralmente tomo ou em pó, que é o powder, ou em cápsula. O em pó, ele é mais rapidamente absorvido pelo fato da síntese dele ser mais rápida no seu organismo. Então, o ideal, na verdade, pra mim, eu tomo durante os treinos, que é entre o treino de musculação e aeróbico, que é quando eu faço logo em seguida, ou no pós-treino, que vai me ajudar na recuperação muscular. E o em cápsula, eu tomo no pré-treino, pra que a liberação do BCAA seja gradativa, que ajuda no ganho de força, enfim. Agora, esse daqui é muito diferente. Eu nunca tinha consumido e mastigava, foi ao acaso, né, que eu acabei comprando. E eu gostei muito, porque parece uma balinha isso aqui. Esse daqui, por ser tablete, ele lembra aquelas balinhas da Garoto, não sei se vocês lembram, uma balinha de hortelã. Esse aqui, ó, é assim, ó. Esse pote aqui são 200 tabletes. Esse aqui é no sabor de laranja, tem outros sabores também, ó, é laranja. Aqui fala que é 500 miligramas de BCAA por tablete. Esse aqui é da Performance Nutrition, tem 200 tabletes. O nome desse aqui é BCAA Science 500. Fora os BCAAs, ele também tem vitamina B6, 30 miligramas. Aqui, na sugestão de uso da embalagem, ele te dá uma referência, ele te dá uma tabelinha aqui, ó. Uma tabelinha de referência por peso, de pessoa, né. Na minha indicação aqui, como eu peso mais de 101 quilos, eles falam 8 tabletes. Ele não tem açúcar, tá, ele tem sucralose. Então, já, também é bom. E os ingredientes dele, é leucina, isoleucina, valina, xilitol, sucralose, aroma idêntico ao natural de laranja, que esse aqui é o sabor laranja, né. E cloridrato de piridoxina, que é a vitamina B6. Vale a pena você comprar esse aqui pra deixar no seu armário e pra variar nos dias de treino. Tem vários outros sabores. Esse aqui é laranja. Muito bom. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. É esse aqui, ó. Vale a pena, viu. O legal é deixar você, deixar diluindo na boca, mas... Às vezes, pela ansiedade, você mastiga, é muito bom. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muita proteína. Se inscreve no canal, ajuda aí compartilhando esse vídeo e dando like se você gostou. Legal? Um abraço a todo mundo aí e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!